Bom, esse aqui é o helicóptero da Sikorsky, o primeiro helicóptero operacional, ele é o XR-4C, reparem que aqui também no museu eles colocaram toda a parte de revestimento transparente, mas ele é um motor radial, uma transmissão, ali está o tanque de combustível, já mais para cá para você ver o tanque de combustível, a transmissão, e reparem o intrincado que é o rotor principal dele, mas era aquela configuração da Sikorsky, rotor principal e rotor de cauda, esse helicóptero chegou a ser usado no finalzinho da segunda guerra mundial, mas depois na guerra da Coreia alguns helicópteros mais modernos foram feitos pela Sikorsky, mas esse aqui foi o primeiro de helicóptero operacional, ainda um motor muito pesado, levava pouca carga, mas era operacional. Bom, partindo agora para os helicópteros, nós temos aqui o Sikorsky S-55, esse avião, o Brasil teve desses aviões também, a Força Aérea teve, reparem que ele é acionado por um motor radial, reparem aí o motor radial, o pessoal costumava chamar de vaca, que realmente ele parece uma vaca, ele tem quatro trens de pouso, né, então o pessoal chamava ele de vaca lá na Força Aérea. Muito interessante, toda a parte de motor e superalimentação, para ele poder acionar o conjunto rotor dele. Bom, outro helicóptero histórico, esse aqui é o helicóptero da Bell, os primeiros helicópteros da Bell, está aqui também, reparem, barra estabilizadora, tem BIPA, é BIPA, né, é o Bell modelo 30, chamado de Genevieve, Genevieve, está aqui, tem uns, inclusive tem uns vídeos no YouTube antigos que mostram esse avião voando, esse helicóptero voando. Aqui a gente tem o Bell 47, esse é o 47B, esse aqui a gente não teve não, mas o sistema é praticamente o mesmo, do Bell H13, é o H13, esse o Brasil teve também, e a gente teve dessa versão, que era a VIP, teve uma que parecia uma bolha, aqui na frente, sim, era uma bolha e não tinha cabine toda colocada, está mais limpo, né, também não tinha as carenagens aqui, era a treliça, ela ficava à mostra. Bom, esse helicóptero aqui todo mundo vai conhecer, é o R44, só que esse aqui tem uma história diferente, o prefixo dele é G, Golf, Mike Uniforme, Romeu India, G Murray. Esse avião, esse helicóptero simplesmente deu a volta ao mundo duas vezes, pilotado por uma mulher, pela Jennifer Murray, de 10 de maio a 8 de agosto de 97. Com o instrutor Quentin Smith, ela foi a primeira pessoa a fazer, a dar a volta ao mundo com um helicóptero a pistão. Então está aqui o helicóptero histórico aqui, um R44, normal, só que tem essa, esse recorde, né, está aqui, ó, Jennifer Murray, e Quentin Smith, todo patrocinado. Esse aqui já é o Kellett XO60, na verdade é um autogiro, ele não é um helicóptero, ele é um autogiro, e ele foi utilizado pelo exército americano em 1943. Está aqui, então, é um motor radial, isso aqui não é um helicóptero, as pás dobráveis para poder ser armazenado, ele é um autogiro, então ele precisa de uma velocidade para frente, para poder gerar sustentação nas pás, já que as pás não são acionadas por motor, por isso que ele não precisa ter rotor de cauda, as pás são acionadas só pelo impacto. A mesma coisa é esse aqui, ó. Esse aqui é um girocóptero da AC-35, da Autogyro Company of America. Ele também é um autogiro, ele não é um helicóptero, reparem a pá dobra e tal, mas ele não tem acionamento, o acionamento dele não é, ele utiliza essa hélice aqui na frente, ó. Essa hélice é responsável por dar o deslocamento para frente, para as outras pás começarem a girar, e gerar sustentação para ele poder decolar. Por isso também ele não tem rotor de cauda. Esse aqui é uma outra aeronave, é o Heeler. Esse aqui já é um helicóptero mesmo. Mas ele, por que ele não tem rotor de cauda? Porque ele tem dois rotores, um em cima, um embaixo, contra rotativos, para uma pessoa só. Reparem que interessante. Eu não sei por que eles tamparam aqui o sistema de rotor, não sei se é algum tipo de segredo, mas o fato é que o Heeler fez isso para poder fazer uma prova de conceito. Bem interessante esse helicóptero. Pequenininho, sem rotor de cauda, mas porque ele tem dois rotores contra rotativos, que um então tira o torque do outro. O Heeler também fez essa geringonça aqui, e é um soldado aqui em cima, e aqui embaixo, é como se fosse um ventilador. E essas aletas controlavam o movimento. elas se mexiam, controlavam o movimento. Também é outra loucura que não deu certo. Isso aqui é na década de 50. É interessante, né? Esse outro helicóptero aqui é o... Esse aqui é o helicóptero mais simples que há. Não existe um helicóptero tão simples quanto esse. O camarada vai sentado aqui, tem o cíclico que está agindo direto lá em cima do rotor. Esse aqui é o Heeler também, é da Heeler. É o rotor ciclo. É de 1953. Reparem que interessante. Tem rotor de cauda, ele precisa reforçar o torque, né? Compensar o torque, barra estabilizadora. Mas, não deu muito certo. Reparem aqui os instrumentos, estou aqui. Velocidade, tudo, o camarada vai aqui sentado. não deveria ser muito seguro no caso de algum acidente. Muito estranho. Esse aqui já é um... uma aeronave diferente. Esse aqui é o Kaman K225. Reparem que os rotores deles são entrelaçados. Eles se entrelaçam. Eles passam um dentro do outro. Obviamente não batem um no outro. Mas, é de 1951 esse helicóptero aqui. Olha que interessante. A Kaman continua com esse princípio. Os helicópteros da Kaman, hoje em dia, também, estão com esse princípio de rotor intermestre, que a gente chama, né? Uma coisa interessante é que na ponta da pá, ó, eu tenho como se fosse um mini aviãozinho. Olha que interessante. Na outra pá também, em todas as pá, você tem isso aqui para dar estabilidade e controle, provavelmente. muito interessante, muito louco. Olha o helicóptero todo treliçado também. Motor, o motor dele é motor, deixa eu ver, o motor qual é? Esse é o motor turbina, deixa eu ver. Mas é bem interessante. Não é um motor convencional. Um O, um Lycoming O435. É um motor convencional. Motor convencional. de 220 HP. Outro helicóptero aqui, bastante simples também, ó. Só que ele não tem rotor de cauda, por quê? Porque ele tem um jato na ponta da pá. Reparem aí, ó. Esse é um jato na ponta da pá. Então ele está aqui, ó. É também da Healer. É o chamado Healer Hornet. O Healer Hornet. Então ele tem lá, ele não tem rotor de cauda, que vocês estão vendo. Utilizado pela Marinha, pelos fuzileiros, na verdade. Só que o consumo de combustível dele era tão grande com esses jatos na ponta da, na ponta da, das pães, que ele só voava durante 30 minutos. Foram 20 deles fabricados. Interessante aqui, tem modelos aqui dos diversos helicópteros, né. Tudo relativo a voo vertical. Não só helicóptero, mas o Pogo, por exemplo, que era essa aeronave que decolava na vertical. Esse aqui é o, o Panqueca Voadora, o Flying Pancake. Esse aqui tem um deles no Museu em Dallas. Se vocês olharem no canal da AeroCast, eu fiz uma live mostrando esse avião aqui, o Flying Pancake. Então vocês veem aqui, ó, tem um monte de, toda a evolução de aviões e de helicópteros de voo vertical. O Ferry Rotterdine, tudo modelos, né. Uma pena que eu não tenho os de verdade. Podia ser muito grande pra tê-los aqui. Interessante. Esse aqui é outro Rotorcraft icônico. Isso aqui é o XV-15. Foi o primeiro, primeiro aeronave tilt rotor do mundo. Ela foi uma prova de conceito da Bell Boeing pra poder ver se era era o princípio que funcionava. E hoje a aeronave Osprey, né. O V-22 Osprey tá aí operacional. Esse aqui é o protótipo. O XV-15 protótipo. A prova de conceito, na verdade, do dos tilt rotors. Bem interessante. Aqui é o fundo, ó. O X-2 também já está em exposição aqui, ó. A aeronave press compound. Press compound porque ele tem os dois rotores que vocês estão vendo aqui, contra rotativos. E ele tem uma hélice que impulsiona pra frente a aeronave. Isso proporciona velocidades maiores do helicóptero. Que ficaria limitado se ele não tivesse essa hélicezinha aqui. Porque parte da velocidade ia ser convertida em sustentação. Então, essa é uma aeronave trust compound. Uma visão mais de perto do S-2A que é... Desculpa, uma visão mais de perto do X-2 que é da Sikorsky é um demonstrador que voou na primeira vez em 1900 e... Perdão. Voou a primeira vez em 2008. E conseguiu a velocidade de 250 nós das pessoas que era velocidade alta, né? Que ele utilizava. E é isso. Ele tem aquela hélice lá atrás justamente pra poder conseguir fazer isso. Bom, já dei uma passada aqui pela parte de baixo. Agora vamos ver a parte de cima. Essa parte de baixo aqui a gente tem essas aeronaves aqui. A gente vai vê-las agora de cima. Ainda vou na parte militar que é a parte da Guerra Fria. Então vamos lá. Amém. que é a parte que é a parte que é a parte que é a parte de baixo. Obrigado.